O passo a passo pra você programar sua mente pra ganhar 10 mil reais por mês. O passo a passo pra você programar sua mente pra ganhar 10 mil reais por mês. Olha só, imagina que você investiu 2 mil reais pra me ouvir falar isso aqui pra você. Sinceramente, imagina isso. Porque, infelizmente, existe uma cultura de não valorizar aquilo que é gratuito. E isso que eu vou falar aqui pra você, se você seguir a risca, o que eu vou ensinar você aqui, pode ter certeza absoluta que você vai alcançar esse resultado. Não de forma mágica, não sentado no sofá sem fazer nada. Se essa for a sua intenção, já pode sair do vídeo, porque não é isso que eu vou falar aqui pra você. Mas o que eu vou falar aqui é como que você programa sua mente, ou seja, como que você usa o seu poder mental pra ter esse valor específico todo mês. E eu vou te explicar aqui em detalhes. Eu vou começar aqui do básico, a explicação do básico pra quem fala, poxa, mas o que é isso de reprogramação mental? Eu vou explicar isso de forma básica, não vou me aprofundar, porque a intenção realmente é que é ensinar esse passo a passo. E olha só, tem uma informação que eu vou passar aqui pra você, mais pro final, que sinceramente, é... nossa! Vale ouro, vale ouro. E se você pegar essa informação e aplicar os resultados, vai acontecer muito rapidamente. Eu vou mostrar aqui pra você 10 mil reais, mas pode ser qualquer coisa. Você pode usar o princípio aqui pra qualquer valor ou pra alguma outra coisa que você quiser. Tá certo? Então, fica aqui comigo, presta muita atenção e não só isso. Aplique o que eu vou ensinar aqui pra você. Tá certo? Vamos lá. Então, primeiro, são necessários basicamente 3 coisas, 3 pensamentos na sua mente pra ela ser programada pra esse valor de 10 mil reais. São essas aqui, a gente vai conversar detalhadamente sobre isso. Só antes, o que significa isso, Fabrício? O que é isso de programar a mente pra ganhar 10 mil reais? Olha só, todo mundo tem uma certa programação mental relacionada a tudo, e também relacionada a dinheiro. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é funcionário, você trabalha pra alguém, e aí você vai procurar um emprego. Vamos supor que você é mandado embora e você vai procurar emprego. Que tipo de emprego você procura? Com que salário? De que salário? Que tipo de oferta que você fala? Opa, deixa eu vir aqui pra entregar aqui meu currículo, alguma coisa assim, porque isso aqui é pra mim. Quanto? Ah, é um salário mínimo? É dois? Três? Enfim, quanto que é? Esse valor é um valor que você é programado pra aquilo. Ou seja, você acredita que isso aqui é pra mim, isso aqui eu consigo, isso aqui eu mereço, a gente vai conversar também sobre merecimento. Então, isso é programação mental. Sabe? Se você... Você fala 10 mil reais pra você, como era pra mim? Isso era pra mim? Se você falasse assim, Fabrício, o que você vai fazer com 10 mil reais por mês? Eu falaria, não sei. Não tenho a menor ideia. Por quê? Isso não tava no meu campo de... Sabe? A minha mente não formulava isso. A minha mente não formulava essa ideia. Porque eu era programado pra um salário mínimo. Então, programar a sua mente pra ganhar 10 mil reais vai ser seguir essas três coisas aqui. Você precisa ter esses três pensamentos. Isso quer dizer que, basicamente, você terá oportunidades e aí você vai precisar agir pra que isso aconteça. Qual que é a diferença de uma pessoa programada pra esse valor pra uma não programada? Primeiro, as oportunidades. Então, não vai surgir pra uma pessoa que tem a mentalidade de mil reais uma oportunidade pra ela ganhar 10 mil reais. Não vai surgir. Não vai surgir. É quase impossível surgir. Agora, se surgir, ela não vai aproveitar. Por quê? Ela não vai se sentir incapaz, não vai se sentir que merece e tal. Então, basicamente, quando você programa a sua mente pra esse valor aqui específico, 10 mil reais, você está meio que convidando oportunidades, mesmo que você não tenha ideia do como que isso vai acontecer. Não importa o como. Não importa o como. As ideias vêm. Quando você programa a sua mente, as ideias vêm. E junto com a ideia, te vem o plano de execução, te vem a coragem pra fazer, porque ali você vai acreditar que é capaz. Então, basicamente, isso que é reprogramar a mente. Se você... Esse termo é muito novo pra você, né? Se você caiu aqui somente pelo título, né? Que é algo chamativo. Eu vou dar algumas referências aqui pra você ler, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O livro A Ciência de Ficar Rico. Esse aqui, olha. Quem Pensa Enriquece. É... O Segredo da Mente Milionária. O Homem é Aquilo que Ele Pensa. E... O Poder do Subconsciente. Essa aqui é a capa nova desse livro. Mas, se você encontrar qualquer livro O Poder do Subconsciente, mesmo estando com a capa diferente, é o mesmo livro. Então, se isso de programação mental não faz sentido pra você, leia esses livros pra que isso faça sentido. Beleza? Vamos lá, então. Quais são os três pensamentos que você precisa ter? Os três pensamentos, barra, sentimentos que você precisa ter pra... Falar assim, olha. Essa pessoa tem a mente programada pra esse valor. A primeira coisa que você precisa ter... É... Opa. A primeira coisa é o desejo. O desejo de ganhar 10 mil reais. Se você não tiver o desejo, você não ganha. Se você não tiver o desejo, você não ganha. Sem desejo, eu não pego esses giz aqui. Esses giz podem estar aqui em cima da mesa. Eu tenho total capacidade de pegar ele. Mas, se eu não quiser, eu não pego. Então, é a mesma coisa com 10 mil reais ou qualquer valor. Se você não desejar isso, se você não quiser, isso não acontece. E muitas e muitas e milhões e milhões de pessoas já estão paradas aqui na falta do desejo. E por que que falta o desejo? Por causa das nossas queridas e amadas, pra não dizer outra coisa, crenças limitantes. As crenças limitantes inibem o desejo. Se você tem crenças limitantes de que dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não vai pro céu, de que seria injusto ter muito dinheiro, já que o mundo tá tão atribulado, que, enfim, de não merecimento, qualquer tipo de crença limitante, se você tivesse a crença, você não tem o desejo. Por quê? O dinheiro vai estar associado na sua mente com algo errado, a algo ruim. Então, o desejo não brota. Essa é a primeira coisa. E eu vou explicar pra você, passo a passo, como ter cada uma dessas coisas aqui, passo a passo, mesmo. Fica comigo. Desejo. A primeira coisa. Ok. Tenho desejo, Fabrício. A segunda coisa que você precisa, o segundo pensamento, é que é possível. Segundo pensamento. É possível eu ganhar 10 mil reais por mês. Eu posso desejar e posso achar que, nossa, eu gostaria tanto disso aqui, mas não é pra mim. Eu gostaria tanto, mas não é pra mim. É possível. Sem acreditar que é possível, é impossível realmente você fazer. Tem lá a frase que é muito conhecida, do Henry Ford. Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, ah, não posso. Realmente não vai poder. Posso. Vai poder. E junto aqui com o possível, é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui e eu já explico. É possível. É possível, né? E é possível. Rapidamente. Esse aqui é o ponto. É possível, é possível, mas é possível daqui a 5 anos. É possível daqui a 10 anos. Pra mim, não. Muito obrigado. Daqui a 5 anos é muito tempo. 5 anos já tem que ser algo, nossa, muito maior do que isso. É possível. É possível. É possível e é possível rapidamente. Imagina você ter esses pensamentos até agora. Eu desejo ter 10 mil reais. É possível e eu consigo isso rapidamente. Se você já sabe que a sua mente cria a sua realidade, que aquilo que você acredita muda a sua realidade completamente, você sabe o quanto isso aqui é poderoso. Isso vai acontecer rapidamente. Se você fala que algo vai acontecer rapidamente, se você tem aquela crença, isso realmente acontece. Então, o segundo pilar aqui que você precisa é isso. É possível e é possível rapidamente. E aí vem o terceiro. E o terceiro é o que? Quem já conhece os livros, o poder do subconsciente, o livro, o segredo e outros, né? E já assistiram o filme? Entendem, só que muitas das vezes se concentram nisso aqui e se não tiver essas outras coisas aqui, isso aqui não acontece. A terceira coisa que você precisa é... É já acreditar que isso é real. Acreditar que isso já é real. Sem você viver essa realidade dos 10 mil reais por mês, você já sentir, você já acreditar que é real. E eu vou te explicar detradamente como conseguir isso. Mas, basicamente, quando se fala em programar, pelo menos quando eu falo, né? Quando eu falo em programar a sua mente, aqui a gente está usando um valor específico. É, eu desejo ganhar 10 mil por mês, é possível ganhar 10 mil por mês, eu consigo isso rapidamente, depois de eu ter isso aqui, de que é possível, de que eu consigo, já é real. O erro de muitos é que já querem isso aqui, ó. Está lá na pinda arriba da nada, né? Porque eu falo isso porque eu já fiz isso, eu já cometi esse erro. Está lá na... nossa! Na luta, naquela... está faltando até o básico. Ah, não. É... eu já sou próspero. Eu... Olha... Pode ser que isso aqui funcione para alguém? Pode ser. Para mim, não funcionou. Para mim, não funcionou. Primeiro, porque eu já quis pular. Eu não tinha um desejo. Eu tinha muitas crenças limitantes. Como que eu vou achar que é real? Como que eu vou sentir que é real eu ter 10 mil reais? Se eu acho que é errado. Se eu acho que se eu tiver 10 mil, as pessoas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou arrogante, que eu me acho melhor que elas. E aí, eu não vou ter. Se eu tenho medo de ser roubado. Se eu tenho medo de que se eu ganhar, sei lá, aí 10 mil, mas vamos supor 100 mil. Ah, mas se eu ganhar 100 mil, pode ser corestar meu filho. Ou seja, tudo aqui é associado a algo negativo. Se não tiver isso daqui, não vai ter isso daqui. Então, se você cometer esse erro, já sabe que isso pode ser o motivo de as coisas não estarem funcionando para você. Você já quer partir direto para que isso já é real, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem isso daqui. Beleza? Então, essa aqui é a programação. Beleza, Fabrício. Agora, como que eu me programo? Como que eu tenho esse tipo de programação? Então, vamos começar aqui pelo desejo. Como que você desperta esse desejo? Para você despertar o desejo, você precisa limpar a sua mente e ter o que eu chamo de uma mente sã para o dinheiro. Ou seja, você precisa ter uma associação positiva com relação a dinheiro. Precisa existir em você um sentimento bom com relação ao dinheiro. Quando você pega no dinheiro, o que acontece? Como que você fica? Quando você recebe seu salário, por exemplo, você fala, nossa, não vai dar nem para pagar, não vai dar para pagar tal conta, nem tal conta, nem tal dívida, nem tal aquilo. Nossa, meu Deus do céu. Então, é esse tipo de sentimento que você tem quando pega dinheiro? Ou é um, nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa que é isso aqui, que energia espetacular que tem o dinheiro? Como que você se sente com relação a isso? Então, é preciso você ter isso que eu chamo dessa mente sã para o dinheiro. E aí, as crenças limitantes, eu normalmente coloco elas em quatro etapas. E aqui, para você criar o desejo, você vai precisar de basicamente três tipos de pensamentos. O primeiro é que você pode, no sentido de não ser errado. Ah, eu posso ganhar dinheiro. Eu posso ganhar 10 mil reais por mês. Eu posso, é ok isso, é permitido, não tem nada de errado, eu não vou estar pecando se isso acontecer. Esse é o primeiro pensamento. Eu posso. O segundo pensamento é, eu consigo. Mas esse eu consigo, a gente já vai trabalhar ele mais aqui. Mais aqui. Então, eu posso, eu consigo, a gente vai trabalhar aqui. Eu mereço. É preciso ter aqui, eu mereço. Você não vai ter o desejo se você sentir, se você não sentir que merece. Eu mereço ter 10 mil reais por mês. Ganhar 10 mil reais por mês. E eu já contei algumas vezes, né? Que a minha falta de merecimento era tanta que eu não aceitava, por exemplo, presentes, né? Que a minha esposa queria me dar e tal. Eu falava, não, não vou aceitar isso aqui de jeito nenhum. Por falta de merecimento, tá? Se você tiver isso, aí depois você cria o desejo. E como que você cria isso? Como que você coloca esse tipo de pensamento na sua mente? Eu já falei aqui com você, se você já acompanha o canal, se você não acompanha, veja outros vídeos onde eu detalhe sobre isso. Existem algumas formas, por exemplo, aqui no livro O Poder do Subconsciente, né? Ele fala bastante sobre afirmações, né? Ou autossugestões. Então, por exemplo, com relação ao merecimento, você poderia falar, eu mereço ganhar 10 mil reais por mês. Eu mereço. Eu uso uma técnica, né? Que eu aprendi há um tempo, que são as afirmações, que é transformar a afirmação em uma pergunta, né? Que a mente aceita mais facilmente. Uma pergunta do que uma afirmação direta. Então, basicamente, o que vai ser necessário para você criar isso aqui é você repetir. Existem N formas de repetir. Existe uma forma que é a mais fácil de todas, né? A mais prática, que são através das reprogramações subliminares. Inclusive, no final aqui do vídeo, eu vou falar um pouco com você sobre isso. Sobre como você pode facilitar tudo isso aqui. Mas você pode conseguir, mesmo sem reprogramação subliminar, sem nada, apenas repetindo as afirmações. E eu vou explicar para você no final aqui quais formas que você tem de repetir. Mas se atente inicialmente a essa informação. Você vai precisar repetir. Você precisa... Tudo aquilo que você repete constantemente, a sua mente aceita. Tá certo? Então, aqui para o desejo, você vai usar algumas afirmações. Que são as seguintes. Por que agora eu sinto que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora eu sinto que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Qual que é a intenção dessa afirmação? Ir de encontro a qualquer crença que tenha com relação ao dinheiro. De que o dinheiro é sujo, que é errado, que é pecado. Então, a intenção dessa afirmação é, vamos dizer assim, é purificar o dinheiro. Porque eu sinto que ele é uma energia maravilhosa e divina. Você repetindo isso, todos os outros pensamentos contrários vão embora. Beleza? Segunda formação. Por que eu me sinto digno e merecedor, né? Ou digna e merecedora de prosperar financeiramente? Por que eu me sinto digno e merecedor de prosperar financeiramente? Qual que é o objetivo dessa formação? Trazer em você a crença de merecimento. Sentir que você merece. A próxima, eu falei que a gente não ia trabalhar completamente, porque essa crença da capacidade, ela realmente é fortíssima. A gente vai começar a trabalhar ela aqui, nesse ciclo, nesse que eu chamo de primeiro ciclo, que é o ciclo ali do desejo. Mas ela vai ficar mais forte. O senso de capacidade vai ficar mais forte no segundo ciclo. Então, a terceira formação. Por que eu me sinto capaz de prosperar financeiramente? Por que eu me sinto capaz de prosperar financeiramente? E a quarta, por que eu desejo ganhar 10 mil reais por mês? Por que eu desejo ganhar 10 mil reais por mês? Então, essa pergunta cria em você o desejo, se você ainda não o tiver. Muito bem, então, o desejo está criado. O primeiro passo. O segundo passo, acreditar que é possível e rapidamente. E aqui, lembra que eu já falei que teriam informações aqui extraordinárias. Essa informação que você vai ter aqui é a primeira delas. Como acreditar que qualquer coisa é possível? Tudo aquilo que você acredita que é possível, você pode conquistar. E como acreditar que algo é possível? Existe uma técnica que eu chamo ela a técnica do P-P-P. O que é essa técnica? Usando uma pergunta, uma afirmação, você pode acreditar em qualquer coisa. Que é... Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível ganhar 10 mil reais por mês? Então, essa não vai ser a formação principal, porque ela não está incluída aqui rapidamente, mas esse é o conceito. Isso aqui serve para absolutamente qualquer coisa. Poxa, eu gostaria muito de ser cantor, eu gostaria de ser cantor internacional, mas eu não acredito que é possível. Por que é perfeitamente possível eu ser um cantor internacional de extremo sucesso? Por que é possível ter uma empresa com 100 funcionários? Por que é possível eu morar em Miami? Por que é perfeitamente possível qualquer coisa que você quiser? Qualquer coisa que você quiser. Essa técnica P-P-P é extraordinária. Agora, a afirmação que efetivamente você vai usar. Por que é perfeitamente possível muito em breve eu estar ganhando 10 mil reais por mês? Por que é perfeitamente possível muito em breve eu estar ganhando 10 mil reais por mês? Então, essa afirmação vai causar em você essa crença. É possível e rapidamente, em breve. Por que é possível em breve isso estar acontecendo? Percebe? Se você seguir o ciclo passo a passo, eu vou te explicar aqui quais são os ciclos de quantos dias. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Mas o importante aqui é você pegar a técnica. Muitas pessoas que conhecem a lei da atração, o poder subconsciente, não tem resultado porque já querem vir direto para cá. Mas, olha só, se você acreditar que é possível, já é meio caminho andado. Beleza? Então, é assim que você vai criar essa crença. Terceira crença de que é real. Essa que efetivamente vai fazer as coisas acontecerem. Como tem uma frase do Bob Proctor, aquilo que você tiver em sua mente, você terá em suas mãos. E aqui é a forma de você colocar isso na sua mente como já sendo uma realidade. Ou seja, no nosso caso específico aqui, viver, ter o sentimento de alguém que ganha 10 mil reais antes de ganhar os 10 mil reais. E esse sentimento, essa crença de que já ganha é que vai fazer as coisas acontecerem. E aqui, eu vou revelar para você o segredo do segredo, na minha opinião. Eu nunca vi alguém falando isso que eu vou falar aqui para você. Pode ser que tenha, mas eu, particularmente, nunca vi ninguém falando isso que eu vou falar aqui para você. Como que você sente que isso aqui já é realidade? Usando afirmações, algumas, presta muita atenção. Presta muita atenção. Olha só. Então, a primeira. Por que é tão maravilhoso eu estar ganhando 10 mil reais por mês? Por que é tão maravilhoso eu estar ganhando 10 mil reais por mês? Segundo. Segundo, na verdade, não é uma afirmação. É uma frase. Mas é uma frase muito poderosa. Eu gosto muito dela. Que é. Sou grato e muito feliz por... Aí eu coloquei aqui pelo meu salário, de 10 mil reais por mês. Mas aí, varia. Se você não é assalariado, você pode colocar, ah, por faturar isso, enfim, aquilo que fizer mais sentido para você. Mas o ponto aqui é eu sou grato e muito feliz por já ter alcançado aquilo. E o terceiro? A terceira aqui é, efetivamente, o segredo do segredo. Por que é perfeitamente possível eu sair de 10 mil reais por mês para 20 mil reais por mês? Por que é perfeitamente possível eu sair de 10 mil reais por mês para 20 mil reais por mês? Bom, o que que essa técnica faz, especialmente essa última? A gente usou aqui o porquê é perfeitamente possível eu chegar naquilo. Quando eu uso o porquê é perfeitamente possível sair disso para o próximo, eu estou usando o poder da pressuposição. Eu já estou supondo realmente que aquilo já aconteceu. Então, por que que é perfeitamente possível eu sair de 10 para 20? Poxa, mas eu nem saí do 10 ainda? Pois é, a sua mente vai acreditar que sim, tá? Isso pode ser usado para absolutamente qualquer coisa. Use aí a sua criatividade e use essa técnica para aquilo que você quiser. Então, é isso aqui. Agora, eu falei aqui para você de ciclos, né? Isso aqui, ah, e como repetir e tal? Existem N formas, existe a forma mais eficiente, a ferramenta mais eficiente na minha visão. São as reprogramações subliminárias, eu vou falar um pouquinho sobre isso com você daqui a pouco, mas eu vou explicar também outras formas de você repetir isso daqui. Mas primeiro sobre ciclos. São ciclos, cada ciclo aqui é de 21 dias, tá? 21 dias. Então, qual que é o objetivo aqui nos primeiros 21 dias? Criar o desejo e eliminar o sentimento negativo que existe sobre o dinheiro. Esse é o objetivo do primeiro ciclo. Criar o desejo. Basicamente isso. O segundo ciclo, qual que é o objetivo? Acreditar que é possível e que vai ser em breve. O terceiro ciclo, já acreditar que é real. Então, esse processo aqui, ele leva em média, essa reprogramação, né? Em média, 63 dias, tá? Não quer dizer, aí é importante, não quer dizer que o resultado vai vir em 63 dias. Não quer dizer que, pô, passou 63 dias, eu vou estar ganhando 10 mil. Vai ser preciso a ação pra isso. Então, vai depender do tempo que você vai levar pra agir. O que que você vai efetivamente fazer. A sua mente vai te dar ideias. É preciso você executá-las pra que isso efetivamente aconteça. Mas, essa programação vai levar em média isso aqui. Mas, varia. E por que que pode variar? E vai variar. Imagina o seguinte. Colocar um exemplo aqui pra facilitar o entendimento. Imagina duas pessoas que querem chegar num peso ideal de 60 quilos. Elas acreditam que o peso ideal é 60 quilos. As duas pessoas. Mas, uma tem 70 quilos e a outra tem 100 quilos. Qual que vai chegar primeiro? A tendência é que a pessoa que tem 70 quilos, ela chegue mais rapidamente. A tendência é essa. E aqui, é a mesma coisa. A pessoa que tem muitas crenças limitantes. Que acha que o dinheiro é sujo. Que acha isso e aquilo. Vai levar um pouco mais de tempo. Óbvio. É óbvio. A pessoa que já tem aqui o desejo. Que já passou por isso aqui e tal. Isso aqui vai acontecer mais rapidamente. Então, tem essa média aqui. Muitas pessoas perguntam. Ah, quanto tempo que leva? Seguindo isso aqui. E aí, depende do método que você vai usar. Esse tempo aqui. Usando o método que eu vou explicar pra vocês. Essas reprogramações subliminares. Usando outras formas. Pode levar um pouco mais de tempo. Porque, óbvio. A mente resiste a isso aqui por um tempo. Então, quanto mais. Quanto melhor for a técnica que você usar de não resistência à mente. É melhor. Vai acontecer mais rapidamente. Mas, existem várias técnicas. Então, na média, 63 dias. E agora, quais as técnicas que você pode usar aqui pra repetir? Então, lembra. Qual que é o objetivo? Repetir. Tudo que você repete, a sua mente aceita. Beleza? Então, como você pode fazer? Você pode, por exemplo, simplesmente escrever em uma folha essas informações no ciclo determinado. Ou seja, no primeiro ciclo de 21 dias. Eu vou usar exclusivamente aqui a do desejo. E você pode simplesmente ler. Ler. Aí, especialmente, pouco antes de dormir e logo depois de acordar. Ler aquilo. Ler. Simplesmente ler. Fica ali, sei lá, 5, 10 minutos lendo. Lendo. Como que eu fazia quando não sabia o método das reprogramações subliminares? Eu escrevia. Então, você pode escrever. Escrever mesmo. Todo dia, escrever. Essas afirmações que eu passei pra você. No ciclo correspondente. Passou aqui do desejo? Já vai pra essa daqui. Escreve. Escreve. De 5 a 10 minutos, fica escrevendo aquilo ali em uma agenda, em um caderno, qualquer coisa. Simplesmente escreve. Ou você pode gravar a sua voz e ouvir. Aí, é preciso entender um pouco. Tecnicamente, pode ter. Você vai precisar de ter um conhecimento técnico pra fazer isso. Mas funciona muito bem também. Através de áudios. A etapa aqui, o mais importante não é o como. Mas sim você respeitar isso daqui. Isso é o mais importante. Respeitar isso daqui e repetir. Tá certo? Agora, existe uma forma pra você alcançar essa programação mental aqui de forma mais simples, mais fácil e mais rápida. E se você já me conhece aqui há algum tempo, no YouTube, você provavelmente conhece as reprogramações subliminares. Que foi um método que eu desenvolvi pra facilitar essa reprogramação mental. Porque o método aqui funciona, da repetição, funciona. Obviamente funciona. A questão é, muitas das vezes leva mais tempo. Porque a sua mente resiste. No método das reprogramações subliminares, a sua mente não resiste. Por quê? Porque é subliminar. Ou seja, tudo isso aqui é inserido de forma que a sua mente não perceba. Quando você percebeu aquilo já entrou, você já mudou a sua mentalidade, tá? E eu desenvolvi uma reprogramação específica pra isso. Com esse objetivo. A reprogramação é o combo mentalidade 10K. Mentalidade 10K. O objetivo desse combo de reprogramações, onde vão ser feitos exatamente esse processo. Você vai ter uma reprogramação pra essa etapa, uma outra, pra essa etapa, uma outra, pra essa etapa. Exatamente com o objetivo de tornar isso mais simples, mais fácil e mais rápido. Então, em vez de você precisar ficar repetindo tal, simplesmente você ouvindo esse áudio de reprogramação, um áudio específico. Ele já vai reprogramar a sua mente ali de forma praticamente automática. Pra você ter uma ideia melhor de como que são esses áudios, vamos colocar um trechinho aqui de um deles. Olha só. Por que seus pensamentos com relação a você aí são sempre de 10 mil reais por mês? Por quê? Que tal chegar a 20 mil? Por que você se sente tão à vontade em sempre andar com muito dinheiro na carteira? Por quê? Não se apalhará a ninguém. Como você se sente agora, ganhando 10 mil reais por mês, quando você conseguiu prosperar tão rapidamente, o que você irá responder? Agora que você atingiu a sua meta de 10 mil reais por mês, você sente que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Por que? 10 mil reais por dia. Por que agora você ganha dinheiro com tanta facilidade? Por quê? Muito legal, né? Ok, Fabrício, como que eu adquiro esses áudios? É o seguinte, eu vou fazer o lançamento dessas reprogramações na próxima quarta-feira agora, se você estiver assistindo no dia que eu lancei aqui esse vídeo. Então, na próxima quarta-feira será lançada em um grupo de WhatsApp. Normalmente, quando eu lanço algo novo, eu faço isso. E dentro desse grupo de WhatsApp, você terá uma condição especial para adquirir essas reprogramações. Mas, acredito que você deu a perceber o quão poderoso é isso aqui, e se você não sabe, eu faço reprogramações personalizadas, reprogramações para uma pessoa exclusivamente, e cada reprogramação tem um investimento de R$6.000. Então, é algo muito poderoso, e quando é feito de forma personalizada, tem um investimento considerável. Então, é algo muito valioso, e se você quiser ter uma condição especial para adquirir, participe lá desse grupo, onde será explicado em detalhes como que irá funcionar. Tem um link aqui embaixo para você clicar, ou se você não estiver no celular e tal, tem um número aqui que você pode enviar a mensagem que está aqui embaixo para esse número. Você vai ser inserido nesse grupo, onde você vai descobrir qual vai ser a condição especial, você vai receber em primeira mão como que vai funcionar em detalhes aqui essas reprogramações. Tá certo? Agora, se você já estiver assistindo depois do lançamento, clica no botão que está aqui embaixo, ou no link que estiver aqui embaixo. Se você estiver no YouTube, vai ter um link. Se você estiver em outra página, vai ter um botão aqui para você clicar, e você vai ser direcionado lá para a página para saber detalhadamente como que vai funcionar. Agora, Fabrício, é obrigatório eu usar, eu adquirir essas reprogramações para ter o resultado? É óbvio que não. Se fosse, eu não precisaria estar fazendo aqui esse vídeo. Aqui eu expliquei para você detalhadamente, passo a passo, como que você faz isso. detalhadamente, passo a passo, seguindo o ciclo, o método das reprogramações subluminares tem o objetivo de facilitar, de tornar aqui mais fácil, mais prático e mais rápido. Mas, você pode conseguir o resultado fazendo efetivamente, detalhadamente, desse jeito que eu te expliquei aqui. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Se sim, primeiro dá um like aqui, dizendo que você gostou, e deixa um comentário. O que você achou disso daqui? Você achou isso daqui, ah, Fabrício, ok, nossa, que legal isso daqui. Ou você achou isso daqui extraordinário? Ou você achou isso daqui de outro mundo? O que você achou dessa nossa conversa aqui? Eu espero que você tenha percebido o poder que isso tem. Se você viu isso daqui, você fala, nossa, que beleza, agora eu vou assistir aqui um outro vídeo. Eu acredito que você não entendeu nada. Porque isso aqui é extremamente, extremamente poderoso. Agora, é óbvio, é poderoso se você aplicar. Se ficar apenas aqui na base do conhecimento, não vai fazer sentido. Então, dá um like, deixa um comentário aqui, dizendo o que você achou. Isso vai ser muito bom para mim, tá? E clique aqui no link também abaixo para saber mais sobre as reprogramações. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.